Aleluia! 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 Bebe meu Senhor! Aleluia to a ilícita piedeco! Abra! Tocando aquele desejo! Tocando aquele desejo que tenho. Tenho colocado em teu coração! Tenho falaco contigo! Aleluia! É o que eu mais quero Por onde tem andado Sem pensar por bem É o que eu mais quero 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 É o que eu mais quero